Em um recipiente, enere e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve. Em outro recipiente, coloque 2 ovos, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Em seguida, acrescente 400 ml de água morna e continue misturando muito bem até que todos os ingredientes sejam totalmente dissolvidos. Coloque agora, de uma só vez, a mistura de farinha de trigo peneirada com o fermento biológico seco. Misture muito bem até formar um creme bem liso. Misture muito bem. Nesse momento, vá acrescentando aos poucos cerca de 800 grãos de farinha de feio peneirada, sempre mexendo com uma colher de pau logo após cada adição de farinha de feio. Legenda por Sônia Ruberti Faça isso até que dê ponto de mexer com as pontas dos dedos. E ainda dentro do recipiente, vá mexendo a massa com as mãos até que a massa comece a desgrudar das mãos e das laterais do recipiente. Legenda por Sônia Ruberti Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar até que a massa fique bem macia e elástica. Legenda por Sônia Ruberti Nesse momento, pincel e óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com um saco plástico ou plástico filme e deixe descansar por cerca de 20 minutos apenas. Depois deste tempo de 20 minutos e com a massa já descansada, pincela e óleo em toda a bancada. Coloque a massa e comece a sovar delicadamente até que ela perca todo o gás da fermentação e volte ao seu estado normal de maciez e elasticidade. Agora, faça uma bola com a massa. Divida essa massa em dois pedaços iguais. Em seguida, faça duas bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de massa aberto de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Corte com a ajuda de um cortador de massas oito tiras de mesmo tamanho e largura no retângulo de massa aberto, separando. Agora, 300 gramas de queijo tipo mussarela, ele não está cortado, ele está cortado em um pedaço único. Ele deve ser cortado em filetes de 15 cm de comprimento por 1 cm de largura cada. Comece a enrolar as tiras nos filetes de queijo tipo mussarela cortados. Faça isso um a um. Feche muito bem as laterais da massa para que o queijo não vaze no forno na hora de assar. Faça isso com todas as oito tiras de massa e depois faça tudo isso novamente com a outra bola de massa. Acompanhe. Feche muito bem as laterais! Certifique-se de engolar todas as tiras nos filetes de queijo tipo moçarela e deixar todos os paizinhos já embolados e modelados, sempre faz dobras para baixo. Enrole todas as 16 tiras nos 16 filetes de queijo tipo moçarela cortados, revelando assim o efeito de pó modelado recheado com queijo tipo moçarela. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Coloque os paizinhos já embolados e modelados em uma forma retangular lida de 44 cm de comprimento, 30 cm de largura e 4 cm de altura, untada somente com a manteiga. Coloque os paizinhos já embolados e modelados na forma em duas fileiras de 8 paizinhos cada, no sentido do comprimento da forma. Certifique-se de colocar esses paizinhos na forma sempre com as dobras para baixo. Insere na superfície de cada pãozinho modelado uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo para ativar o brilho dos pães depois de assá-los. Deixe os paizinhos modelados descansarem com uma outra forma retangular lisa e maior do que essa embaixo dessa para que os pães não corram o risco de queimar na hora de assar, queimando assim a parte de baixo. Deixe os paizinhos descansarem até que um pãozinho encontre um ao outro ainda dentro da forma ou até que cresçam e cheguem até próximo à porta da forma. Depois deste tempo necessário de descansar e com os pães já crescidos, leve os paizinhos para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourarem levemente a superfície de cada pãozinho modelado. Retire todos os pãezinhos do forno e com eles ainda quentes, insere a manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Tchau! 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 Tchau!